O que é que vocês querem tanto uma Ludoviblioteca? Vem com a Ludoviblioteca! Vem com a Ludoviblioteca! Vem com a Ludoviblioteca! Mas então digam-me lá, porquê é que vocês querem tanto uma Ludoviblioteca? Que é uma coisa que se faz rápido. Porquê é que querem tanto uma Ludoviblioteca? Lá doímos e fazemos jogos também. Para brincar e para jogar. Para brincar e cuidar. E para nos divertir. Ótimo! Isso é um entretém excelente. Porque põe a cabeça a funcionar e tem o corpo descansado. Bom, no fim o que nós queremos é um espaço aberto à comunidade local, à comunidade educativa e que permita o desenvolvimento local. Põe o que nós queremos! Põe o que nós queremos! Põe o que nós queremos! Tchau, tchau.